No vídeo de hoje nós vamos falar novamente aqui sobre vídeos da missionária Vitória Souza Quero colocar alguns vídeos aqui que eu achei interessante, alguns copilados de vídeo Eu quero fazer um desafio a você Esse desafio você vai saber qual é, esse desafio daqui a pouco Você vai responder aqui e eu quero ver se você vai acertar esse desafio Mas antes seja bem vindo a esse canal, sua presença aqui como sempre é um prazer enorme pra mim Então seja muito bem vindo Deixe seu joinha pra marcar sua presença aqui Lembrando você meu amigo, minha amiga que se você quiser se inscrever pode ficar à vontade Não esqueça de forma alguma de ativar o sininho, notificação na opção todas Assim você estará ajudando esse canal a crescer Hoje vamos falar de Vitória Souza como já te disse aqui Tem alguns vídeos muito importantes, algumas falas dela aqui muito importantes E coisas que geram polêmicas aí na internet eu quero trazer você Mas veja isso daí primeiro Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia De forma honesta e segura Utilizando somente o seu celular nas horas vagas E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês E por isso falei com meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular Perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura É sério, pode confiar meus irmãos Receber esse mini curso gratuito é bem simples É só chamar o irmão Ed no Whatsapp que ele vai te enviar o link do Whatsapp dele para pegar o mini curso Que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Corre lá e chama ele agora Pois bem, para você que deseja fazer uma renda extra usando apenas o seu celular no conforto da sua casa do celular Aí dá uma oportunidade muito grande Trabalhar usando apenas o celular no conforto de casa é a melhor coisa que você vai poder fazer A melhor decisão que você vai poder tomar Então o primeiro comentário fixado após terminar o vídeo Você entra aqui e fala com o Ed que ele vai disponibilizar um mini curso gratuito Para você ir lá e você vai aprender como fazer aquela renda 100% top de linha Dito isso, vamos ao vídeo de hoje Certa feita, Vitória Souza declarou que se ela estivesse na internet dançando e rebolando Ela não seria criticada Aí eles ainda tem a audácia de falar assim Ah, mas ela ganha tantas almas O que ela vai fazer com essas almas? Gente, eu não vou fazer nada Meu papel é como uma evangelista De ganhar as vidas para Jesus Agora quem vai pastorear aquelas vidas, aquelas almas São os pastores Que vai fazer um papel de pastor Entendeu? O meu papel eu estou fazendo Agora uma coisa que eu acho interessante É porque talvez se eu estivesse rebolando Vocês estariam me aplaudindo, né? Talvez se eu estivesse me prostituindo Vocês iriam me aplaudir Se eu estivesse nas drogas Vocês iriam me aplaudir Mas eu estou sendo atacada Por pessoas que se diz cristã Se diz crente Entendeu? Por eu estar pregando o evangelho Ainda quer dizer Ai, porque ela está tomando um gato de pastor Gente, eu não estou tomando um gato de pastor Foi o que ela falou Mas eu disse que no início Que eu queria fazer um desafio a você Eu quero que você preste atenção Preste atenção No que você verá aqui E você iria fazer uma conta comigo O porquê Por que que ela é tão criticada? Será que ela é injustiçada? Será que as pessoas que a criticam Estão a criticando Para ver o mal dela A decadência dela A destruição dela Ou a critica como uma crítica construtiva Para que ela pegue essa crítica E transforme essa crítica Em algo relevante Que vai mudar e transformar O seu ministério O seu jeito de pregar Nós não somos aqui de maneira nenhuma Para fazer uma crítica Para derrubar a Vitória Souza Nós não queremos fazer uma crítica Para enterrar o ministério da Vitória Souza Nós queremos ver ela Em um patamar espiritual Muito além daquilo que ela já conhece Em um patamar De uma pregação Que qualquer um poderia sentar e ouvir E se sentir renovado com aquela pregação Isso ou esse Essa é a nossa crítica Conta aqui para você ver Conta e comente Quantas vezes que Vitória Souza vai citar Você Tem gente Conta e você vai comentar aqui Não, ela falou isso tantas vezes Você e tem gente E você vai falar Quantas vezes também que ela Comentou Falou sobre Deus Ou Jesus na pregação Você vai comentar Aqui Quantas vezes Vou repetir você Gravar Quantas vezes que ela falou Tem gente E você E quantas vezes que ela falou Jesus Aí nós vamos falar sobre O motivo pelo qual Ela é criticada Pois bem, vem disso aí Tem gente, irmão Que é igual essa capinha Que tá na minha mão A capinha tem a maçã do iPhone Tem as câmeras do iPhone Tem o tamanho do iPhone Tem o jeito do iPhone Mas é o iPhone? Não Pode parecer Pode ter o mesmo tamanho Pode ter a maçãzinha Pode ter os negócios da câmera Mas faz o que o iPhone faz Ele liga igual o iPhone liga Não Por quê? Porque ele parece Mas ele não É só uma capa Mas sabe o que eu quero dizer pra você? Quem usa a capa Uma hora a capa Não E quando a capa cair Todo mundo vai ver Que aqui dentro não tem Não Não tem Não Deus tá dizendo Tira tua capa E vai ser original, rapaz Tira tua capa Vai ser você, rapaz Porque tem gente que te observa Tem gente que vê todos os seus stories Tem gente que vê todos os vídeos que você posta Te critica Depois faz igual você Só que quem é original Sempre vai ser original Quem é original Com capa ou sem capa Ele continua sendo Ele Olha pra alguém que tá do teu lado Diga pra ele Quem sabe quem ele é Não precisa usar capa Quem sabe quem ele é Não precisa copiar ninguém Mas se alguém te copia Fica tranquilo Porque quem é cópia Nunca vai ser original Deus tá dizendo Filho Eu não te chamei pra ser uma capinha Que só coloca no celular Depois que você enjoa Você joga Eu te chamei pra ter identidade Eu te chamei pra você saber quem você é Vitória Quem eu sou Você é imagem e semelhança de Cristo Então o mundo não pode mudar a tua identidade Ninguém pode mudar quem você é Por que vitória? Porque você tem identidade Bata a mão no teu peito Diga nada E nem ninguém Vai mudar Quem eu sou Porque eu Sou Imagem e semelhança De Cristo Se você é uma pessoa que tem dinheiro Você é ambicioso Se você é uma pessoa que não tem dinheiro Você é um fracassado Se você é uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos É porque você quer demais E se você é uma pessoa que não corre atrás dos seus sonhos Você é uma pessoa frustrada Tudo que você fizer Nem sempre vai agradar todo mundo As pessoas sempre vão procurar um motivo Pra tentar falar de você Mas sabe qual é o nosso diferencial? O diferencial é que eu aprendi A não buscar a aprovação das criaturas Mas buscar a aprovação do Criador Sabe qual é o diferencial? É porque eu não tô nem aí Pra o que as criaturas falaram Porque o Criador já assinou embaixo Ah, mas o fulano falou Ah, mas Deus falou que vai fazer Ah, mas o fulano falou que você não consegue Mas Deus falou que consegue Ah, mas a criatura falou que não vai dar certo Mas o Criador falou que já deu certo Sabe o que Deus tá dizendo pra você? Independente do que falarem Foca no que Deus falou Se as criaturas desaprovou Não tem problema Porque eu quero ver Desaprovar Aquilo que foi aprovado pelo Criador Jesus tá dizendo Eu aprovo a tua história Independente do que falaram de você Se você fazer alguma coisa ou não Vão falar Então entenda uma coisa O segredo é continuar E focar naquilo que o Criador falou Não o que as criaturas falam O brilho do Espírito Santo que há em você Incomoda muita gente Deixa eu te falar uma coisa pra você Não é que as pessoas querem matar você O problema não é com você O problema é com o destaque que você tá gerando O problema é com o teu crescimento O problema é que você tá rompendo O problema é que aquele que ninguém deu nada Tá acontecendo alguma coisa na vida dele O problema é que aquele desprezado Tá sendo reconhecido O problema não era quando José Enquanto José tava lá Tranquilo Tem que falar o sonho dele Ninguém não queria fazer nada com ele Mas depois que José abriu a boca Pra compartilhar o sonho dele Os irmãos dele ficou com o que? Inveja E queria matar ele Olha pra alguém que tá do teu lado Fala pra ele Sabe por que tem gente que tem inveja de você? Não é com você Não é de você É por causa do tamanho do teu sonho Tem gente que olha pra você E sabe que você sonha grande Mas a raiva maior dele Não é só porque você sonha grande É porque ele sabe que você sonha Mas você tem ousadia de lutar E conseguir o que você quer Então o que eu quero dizer pra você é Vão tentar Não é matar você É matar o teu sonho E o teu crescimento Mas você quer parar Quem tá tentando fazer você parar Sabe o que você faz? Pergunta o que? Quando alguém tá lutando E arquitetando planos Pra me ver caído Pra me ver prostrado Pra me ver parado Eu aprendi Que quanto mais se levantam E arquitetam planos pra me fazer parar Mas eu continuo? Não tem como parar alguém Que tá decidido e determinado a continuar Então me entenda uma coisa Ninguém para aquele que é decidido a continuar Então bata a mão no teu peito Bata a mão no teu peito Diga eu escolhi e eu decidi Queira quem quer Mas eu não vou parar Quem não tem visão da casa pronta Não suporta a obra Quem não tem visão da casa pronta Não suporta a obra O problema é que a gente quer tudo no nosso tempo Do nosso jeito Na nossa hora Ei Espera o tempo de Deus Porque o tempo de Deus Não vai ser assim ó Rápido demais Porque primeiro Pra você fazer uma casa Você precisa construir uma alicerce Você precisa pegar tijolinho por tijolinho Tem que começar do zero Sabe o que Deus tá dizendo pra você? Antes de você tá pronto Primeiro você tem que tá preparado Antes de você tá pronto Primeiro você tem que tá E só tá preparado quem passa pelo processo de preparação Deus tá dizendo pra você Eu sei que hoje tá difícil Mas eu tô te preparando Essa obra é pra te preparar Pra lá na frente Alguém olhar pra você e falar assim Que casa linda que você construiu Alguém vai olhar pra você e falar Meu Deus que casa linda que ele construiu Aí quando alguém te perguntar Como é que você construiu essa casa linda Sabe o que você vai dizer? Eu tive que construir tijolinho por tijolinho Mas valeu a pena Porque desde o início Eu nunca olhei pra obra A minha visão era da casa pronta Não foque no processo Foque no propósito E você sabe por quê? Que tem gente que odeia você Porque a pessoa que te odeia Ela faz de tudo pra ver você caído Parado, frustrado, estacionado Aí ela se levanta contra a tua vida Pra fazer você parar Pra fazer você desistir Mas ela te odeia ainda mais Porque quanto mais ela se levanta contra você Mais Deus te coloca de pé Ela fica tão brava Mas tão brava Porque a pessoa olha pra você E faz assim ó Acabou? Aí Deus vem e faz Alguém olha pra você e fala Eu vou machucar Eu vou fazer ele parar Eu vou fazer ele desistir Mas Jesus olha e fala assim Calma aí A força dele Vem de cima Quando alguém pensou Que você tinha morrido Na verdade é Deus dizendo Calma Eu tô te fazendo mais forte Calma Eu tô te fortalecendo Não se preocupe Como as pessoas que te odeiam E que querem ver você parado Sabe por quê? Porque enquanto Essas pessoas Tentam te parar Tentam te destruir E te colocar no chão Deus vem Junta teus cacos E te coloca de pé Deus vai te colocar de pé Sabe por que eles te odeiam? Porque eles percebem Que a dor Não te matou Só te fortaleceu Porque eles percebem Que a crítica Não te matou Só te amadureceu Olha pra alguém que tá do teu lado Diga pra ele É na dor Que Deus vai te fortalecer Uma das maiores realidades É a seguinte Você vai lá Você tira uma foto De uma conquista sua Você posta ela Dá 100 curtidas Aí você pega a mesma foto Que você postou Vai lá no teu store E posta Dá mil visualizações Aí você começa a perceber Que talvez Nem sempre as pessoas gostam de você Mas mesmo assim Elas estão te observando E você sabe por que Elas te observam? É só pra ver se você tá pior ou melhor Do que elas Mas aí irmão Eu aprendi uma coisa Eu levo pra vida Se tem alguém observando Então vou postar um show de store Se prepara pro show de store Não precisa curtir Porque talvez Não se importaram com o que Deus fez Não te parabenizaram pelo que Deus fez Mas vão ter que ver Não vão curtir Não vão compartilhar Não vão te parabenizar Mas vai ter que ver Vai ter que ver Olha pra alguém que tá do teu lado e fala Respeite o tempo Se Deus tá honrando um fulano hoje Calma Porque amanhã pode chegar a sua vez Mas só chega a ver Quando você sabe ficar feliz pelo sucesso do outro Aprenda Que quando alguém conquistar Não inveje Fica feliz Porque amanhã pode ser você Diga a partir de hoje A partir de hoje Se curtirem ou não Se curtirem ou não Se parabenizarem ou não Se parabenizarem ou não Diga eu não me importo E não vão falar Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles vão ter que ver O que Deus vai fazer na minha vida Pois bem Vocês viram aí Alguma das mensagens da Vitória Souza Que você pôde catalogar Quantas vezes que ela falou Você ou tem gente E quantas vezes que ela falou Jesus Na sua pregação Eu quero dizer aqui Mostrar o motivo Da crítica de nós Sobre a Vitória Souza Certo? Qual é o motivo da crítica? O motivo da crítica É que tem pessoas Que conhecem A verdadeira palavra de Deus E não se sustenta Com qualquer palavra Por exemplo Se você é um chefe de cozinha Você sabe Você sabe fazer A melhor comida possível Você não vai se sustentar Com qualquer mexidão Você vai querer Sempre o melhor Quem conhece A palavra de Deus Aquele que está acostumado A se alimentar Da verdadeira palavra de Deus Não aceita qualquer palavra Aquele que está acostumado A se alimentar Do pão do céu Que é a palavra O pão quentinho Não vai querer pão Embolorado De jeito nenhum E por isso Que há uma crítica Sobre as mensagens Da Vitória Souza Por exemplo Você pode ver E exemplos que ela dá Sobre Você posta um story E ninguém compartilha Você faz isso No Instagram Coisas supérfluas Coisas que são passageiras Coisas que não agregam Que não te fortalecem Que não causam Dentro do seu coração Um sentimento De arrependimento E de renúncia A senhora Vitória Souza É uma Serva de Deus Sim, eu acredito Que ela seja Uma serva de Deus Eu acredito Que ela seja Uma menina de Deus Acredito sim Mas o negócio É que ela Não está querendo Ouvir Aqueles que estão Supostamente A criticando Ela não está querendo Ouvir Para poder crescer Porque parece Que aquilo que está Fazendo Deu certo Há um pregador Que diz Que as pessoas Hoje não fazem Aquilo que é certo Mas aquilo que dá certo Ele fala o seguinte As pessoas Não pregam Aquilo que é certo Pregam aquilo Que dá certo Porque se eu pregar Sobre arrependimento Possa ser Que eu não fique famoso Porque se eu pregar Sobre Jesus Na cruz do Calvário Possa ser Que não dê like Porque se eu pregar Sobre a conversão Renúncia Possa ser Que eu não ganho Seguidores Então se eu pregar Sobre você é bom Você consegue Você é o cabeça Você é a quarta Pessoa da trindade As pessoas vão começar A me seguir E isso é triste Porque nós somos Forjados Pela palavra de Deus A verdadeira palavra De Deus Então queridos O apóstolo Paulo Nos advertiu Sobre mulheres ensinando Imagina você O apóstolo Paulo Nos advertiu Sobre mulheres ensinando Isso aí Já é uma advertência Imagina se o apóstolo Paulo hoje Estivesse sentado Ali para ouvir Alguém pregar Chega Vitória Souza Uma criança Uma criança Uma jovem Adolescente ali Pregando E o apóstolo Paulo Escuta o que Vitória Souza Está pregando O que o apóstolo Paulo faria Qual seria a reação Do apóstolo Paulo Já queria divertir Que as mulheres Nem poderiam falar Em público Quanto mais Pregar O que ele falaria A minha opinião Vamos falar A minha opinião Você já sabe O que o apóstolo Paulo Falaria A minha opinião Quem quer ensinar Tem que se assentar Para aprender Quem quer ensinar Primeiro tem que aprender Se a Vitória Souza Quer ensinar Se ela quer pregar A palavra de Deus Tem que se assentar E aprender Sobre a verdadeira Palavra de Deus Sobre aquilo Que a igreja precisa Porque a igreja Tem que ser forjada No calor da batalha Do foco Fogo da palavra Não é isso que está escrito No livro de Apocalipse Quando a carta É endereçada A igreja de Laodiceia Compra de mim Ouro refinado Pelo fogo Isso aí É ser forjado Pelo fogo Comprar de mim Vestes Comprar de mim Colírio Jesus estava nos ensinando A comprar dele Tudo aquilo Que nós necessitamos Ele estava nos ensinando A como deveríamos Proceder a nossa vida Cristã Sermos forjados Pelo fogo As nossas vestes Tem que ser compradas nele Os nossos olhos Estão podres Estão em pecado Tem que ser comprado Colírio nele Mas hoje Não se ensina mais A comprar o colírio De Deus Para limpar As nossas vistas Se ensina A colocar um óculos escuro Camuflar As vistas Que estão sujas Que estão doentes E Como é estar Porque afinal de contas Deus só quer você Deus só quer o seu coração Deus não quer Saber de mais nada Só quer saber do seu coraçãozinho Bonitinho Enquanto isso Tem pessoas Que estão vivendo o evangelho Sem não estar Convertida Tem pessoas Que estão no evangelho E o evangelho Não está nele Porque não há uma palavra De confronto Se o evangelho Que estão pregando Para você Não te confronta Se o evangelho Que está pregando Para você Não te causa revolta Se o evangelho Que estão pregando Para você Não te causa raiva De você mesmo Não é evangelho Porque quando um jovem Chega perto de Jesus Senhor O que eu devo fazer Para dar salvação Vem de tudo Que tem Dá aos pobres Senhor Eu não posso fazer isso Porque sou muito rico Foi um confronto A ele Foi um confronto Nicodemus Chegou perto de Cristo O todo poderoso Nicodemus O grande Nicodemus Senhor Bom mestre O que eu devo fazer Para herdar a salvação Nicodemus É preciso Nascer de novo Ele chegou Elogiando Jesus Ele chegou Ali reconhecendo Que Jesus era bom Mas Jesus Confrontou Nicodemus Nicodemus É preciso nascer de novo Você está achando Que o seu grande Conhecimento Que o seu grande nome Diante da sociedade Serve Não Você tem que converter De novo Você tem que nascer Da água do espírito Nicodemus Sabe o que é isso Querido Sabe o que é isso Meus irmãos O evangelho Que confronta E não aquele Que diz Que você vai conseguir Não é aquele evangelho Que passa a mão Na sua cabeça Que você sempre Será um vencedor Mentira É um evangelho mentiroso Um evangelho raso Jesus está voltando E a igreja Tem que aprender Que o verdadeiro evangelho Não é aquele Que infla o seu ego Te faz você sentir o tal É aquele que mostra O verdadeiro estado De pecador Que você é E necessita Que necessita De Cristo Dia após dia Esse é o vídeo de hoje Deus vos abençoe Até uma próxima Até a próxima